Oi gente, o vídeo de hoje é de dicas e eu vou dar uma dica muito boa para vocês, vamos lá? Para caramelizar uma forma eu vou precisar açúcar e a forma, só isso. Eu vou colocar o açúcar aqui na forma, tirar essa partinha aqui que não precisa e vou levar ao fogo. Fogo alto mesmo e aqui é assim, é só ir mexendo com a colher de pau, conforme a forma está esquentando, o açúcar já começa a derreter, é rapidinho. Ela já começa a caramelar e assim você vai fazer o que? Vai mexendo, que é para não deixar esse açúcar queimar, porque se essa calda queima, ela fica bem amarga, aí tem que jogar fora, não tem como aproveitar. Tá vendo? É bem rapidinho. Eu vou fazer o que? A forma caramelada, essa aqui é aquela forma que fica o caramelo duro embaixo, grudado. Aí você pode colocar o pudim tranquilo e vai fazer o seu pudim tanto no banho-maria como no forno. Aí a calda vai soltando no pudim, fica aquela cor bonita. Eu vou abaixar um pouco o fogo, para não queimar, porque ela começa a queimar, tá vendo? Aí eu abaixei o fogo, agora já está a forma bem quente. Eu abaixo o fogo e vou derretendo o açúcar assim, vou ajudando com a colher. Vou espalhando, colocando sempre açúcar onde já está queimando. E assim até derreter todo o açúcar. O cheirinho de açúcar queimado, até o vizinho sente, né? Vai passando na rua, tem alguém fazendo uma calda, queimando o açúcar, o cheiro se espalha, fica um cheiro tão bom de sobremesa, de pudim. Eu adoro esse cheiro, gente. Olha a cor que vai ficando, gente. Não pode deixar ficar muito escura, ela amarga, tá? Por isso que tem que mexer, porque ela vai derretendo um lado mais do que o outro, ó. Aí vocês precisam misturar. Eu vou desligar o fogo, para que a calda não queime. Vou continuar mexendo aqui, misturando, que é para acabar de derreter o açúcar, ó. Mas o fogo está desligado. É só isso. Com ela quente mesmo, ó, eu vou espalhar pela forma, ó. Logo, logo ela já vai secar, aí ela vai endurecer. Enquanto ela está quente, dá para fazer isso. Vou espalhar na forma, ó, aqui também. E eu vou deixar do jeito certinho, para colocar o pudim. Olha lá. É só isso. Agora eu vou fazer essa calda endurecer bem rápido. É só colocar numa forma com água, ó. Ela já vai endurecendo. Ela vai começar a craquelar e pronto. Ela já vai ficar durinha. Estão ouvindo? Ó, a calda, ela vai endurecendo. Ela começa a estralar, ó. Ó, tá vendo? Ela ficou durinha, ó. Olha aqui, ela está até rachuda, tá vendo? Está durinha. Prontinho. Se você gostou, dá um joinha para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.